Os brasileiros estão comprando menos, é o que mostra a pesquisa do IBGE sobre o comércio nacional divulgada nesta terça-feira. Em agosto deste ano, as vendas em seis das oito atividades varejistas avaliadas caíram 0,6% em comparação ao mês anterior. Varejo é a venda de produtos ou a comercialização de serviços em pequenas quantidades. A pesquisa mensal do comércio é uma espécie de termômetro das vendas no varejo. O levantamento avaliou 5.700 empresas brasileiras. De acordo com o IBGE, fatores como o aumento da inflação e juros altos contribuíram para a redução das vendas. O comércio em agosto está reagindo a uma conjuntura de deterioração das condições de mercado de trabalho em relação a agosto de 2015, a uma aceleração da inflação e aos juros. Então são fatores que, juntos, podem explicar os resultados negativos do comércio. Apesar da queda na maioria dos segmentos avaliados, em agosto, as vendas no setor de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo apresentaram alta de 0,8%, um avanço em relação ao mês anterior. Já os setores de tecidos, vestuário e calçados registraram estabilidade em relação a julho. As famílias procuram manter o seu orçamento e evitar consumos que não são consumos básicos, atividades como móveis eletrodomésticos, artigos de uso pessoal, combustível e perfumaria, principalmente em detrimento de um consumo mais básico, ou seja, sobra um recurso maior para o consumo do hipermercado, que é um consumo básico e que toda pela natureza da sua própria atividade.